Continua internado um homem de 53 anos que foi baleado na madrugada do último sábado na zona rural de Simonésia. Os policiais foram acionados quando ele deu entrada no hospital César Leite com ferimentos provocados por disparos de arma de fogo. Segundo a polícia militar, a vítima foi atingida de raspão com um tiro na testa e outros dois na mão e no braço. Provavelmente aquele movimento tentasse esquivar. Durante a conversa com os militares, o homem contou que estava dormindo em casa no Corrego São Silvestre quando foi surpreendido pelo suspeito que atirou e fugiu em uma moto. Ó, até o momento ninguém foi preso. Ah, que coisa, hein? Nem dentro de casa, nem enquanto está dormindo. É, não está fácil não. Não está fácil não.